Ah, esse que é o trailer da temporada nova, né? Hum, não sei, mas acho que eu não tô curtindo tanto esse trailer aqui, não. Acho que eu preferi esse daqui, mano. Esse daqui é mais interessante, ó. Olha como que vai os efeitos especiais. É, finalmente uma temporada nova. Pareceu que a temporada 2 durou uns 5 anos. Mas tamo aqui, temporada 3. Vamos dar uma olhada no passe. Beleza. Ô, tem o... Caraca, mano. Tem um vídeo que eu tava querendo fazer e eu acho que eu vou fazer ele hoje já. Já que não tem sniper nova nesse jogo, né? Pocotizinho de anime. Pô, curto pra cacete a NZ, velho. Mas eu acho que eu vou fazer uma sniper customizada com essa shotgun aqui. Deixa eu ver. A classe tá certa. Só colocar balote. Hum... Acho que vai ficar interessante o vídeo. Já que não tem sniper nova, a gente faz um. Ah... Eu acho que eu vou criar um monstro, mano. Eu tenho certeza absoluta que eu vou criar um monstro. É... É muito louco esse daqui. É muito louco de jogar com ela. Hum... Esse daqui vai ficar interessante. Dá pra colocar essa mira aqui também, só que fica bem na frente da skin, né? Não que faça tanta diferença, mas... Assim parece um pouco mais uma sniper, né? Deixa eu ver o outro lado como que é. O outro lado tem só as letrinhas, né? Essa daqui é uma das armas novas, né? Cara, eu não entendo qual a brisa dos caras de colocar a R e SMG em toda temporada. Eles colocam a R e SMG no meio da temporada. É a R e SMG. Por que que eles não põem uma sniper nova também, cacete? Mano, tem tanta R e SMG nesse jogo que... Sei lá, velho. Tô brabo, velho. Tô brabo. Tudo meme por aqui. Skinzinha. Essa daqui é outra arma nova, né? Meu Deus do céu, velho. Ó! Caraca, essa daqui tá no passe. Aí sim. Eu gosto pra cacete dessa arma. Eu tenho um nuke com ela muito daorinha. Falar em nuke, eu peguei bastante nuke nesse código até, mano. Mas variante interessante no passe, pelo menos. O último passe foi muito meme, velho. Esse daqui... Meu futurista. Ó! Caraca, aí sim. Tá com umas variantes daora no passe, mano. E a classe é boa. Essa classezinha aqui é muito boa de cadência. Olha, ele tá com umas paradas meio futuristas, assim, né? Sniper. Cara, eles tão fazendo classe boa. Que milagre é esse? Outra aqui. Nem sei que arma é essa daqui. Caraca. Aí sim. Esse machadinho aqui é novo? Esse daqui é o machado de atacar? Caraca, tá muito alto esse carro dos ovos. Vai se ferrar, mano. Muito bom, velho. Terninha, assim. Eles tão com um design meio... Como que é o jogo? Fallout? E esse daqui é a última skin do passe. Caraca. Pô, esse passe aqui tá da hora. Nos últimos três passes, assim, de todos os cores, esse daqui é o melhorzinho. Deixa eu ver aqui na loja se tem alguma coisa da hora. Marretão. Tá bem no estilo Fallout. Esse estilo, ele tem um nome, só que eu não consigo lembrar agora. Acho que é esse daqui que é de atacar, né? Depois eu tenho que ver como que pega ele. Caraca, os caras colocam escudo, mano. Ô, na moral. Calma, deixa eu parar de ficar brabo de novo, hein? Esse daqui eu acho que já tava num passe, né? Acho que já tava, nem lembro. Um passe não na loja. Talvez eu customize um pouco mais, eu acho que uma classe mais rápida dela seria, tipo, se eu colocasse esse daqui. Real é que se eu tirar a paradinha ali, acho que ela fica mais estilosa, né? Eu vou começar com esse 2x aqui, se eu sentir vontade eu troco pra aquele outro. Não tem problema se ficar em cima. Aí já aproveitado, dá uma olhada no mapa novo. Falaram que tá bem interessante. Colocar uma com a NZ também, né? Bem daorinha esse NZ, mano. Eu gosto muito dessa arma. É uma das poucas AR desse jogo que eu curto. A classe tá focada em cadência, pelo que parece. Dá pra usar ela de boa. Pra quem não sabe, quando você coloca essa bala aqui, a shotgun vira uma sniper, tá ligado? Ela atira uma única bala só, de vez, espalhar tudo igual uma 12, né? Isso daqui seria basicamente uma bala de sniper nela. Até que ficou bem fofinha, assim, né? Ah, isso daqui é um mapa novo. Caraca, que brisa, velho. Nossa, que brisa. Mano, é muito estranho você tá aqui, assim, com uma... Parece que eu sou o King Kong, tá ligado? Ah, e essa classezinha aqui é muito da hora de jogar, velho. É muito top, velho. Olha a skinzinha de anime. Não tem inspeção, né? Não tem inspeção nesse jogo. Mano, é muito da hora. Mas, velho. Tipo, eu tomo o tempão pra gravar um vídeo com essa classezinha aqui. É engraçado que nesse mapa parece que tu tá muito rápido. Porque você passa rapidão pelos prédios... Nossa, que agulha. É bizarro isso, velho. Ah, tá. Esse daqui é a NZ, ó. Essa mira eu não sei se eu vou deixar ela, se eu troco pela outra que parece mais sniper. É que essa daqui nunca abre a skin, né? Chegamos no ponto que jogar com uma 12 sniper é melhor do que eu jogar com a própria sniper do jogo. Ah, deixa eu trocar a mira rapidão, só pra ver como fica. Tem essa daqui e tem a SVT, não tá? Essa mira, ela fica assim. Tá interessante, só que fica muito trambolhão. Eu acho que a outra mira fica melhor. Ah, essa daqui fica mais baixa, né? Eu acho que eu teria que tá com algum grip. Aí ela ia ficar um pouco mais levantada. Não, não. Essa daqui fica baixa mesmo. Engraçado, né? Ah, e colocaram o Trophy System, né? Também. Beleza. Tá um pouco bugado, né? Ou ele é assim mesmo? Eu acho que caiu bugado. Tá parecendo sabe o que o Aoi, mano? Tá ligado aquela animação? Brisa do cacete. Com essa mira aqui no menu, ela fica mais bonitinha, né? Segurando a arma, ele segura ela... Não sei porque ele segura ela abaixo, a SVT. Engraçado. Mas eu acho que no geral essa daqui fica melhor, né? Essa 2X aqui. É. Ó lá. Aí ele segura normal. Que estranho, né? Ó a ponte. Caraca. Essa assault tem um feeling muito gostosinho. Seria legal se ela fosse boa no Aoi Zen também, né? Pra jogar o Trophy. Ah, ele cai. Esse mapa é muito confuso. Mas é da hora, tá ligado? É uma parada diferente, né? Coisa que não se via há muito tempo. Porque essa temporada 2 parece que durou, sei lá, velho. Cinco meses. Na real, parece que essa daqui é a primeira temporada do jogo, né? Que isso ferrar com esse escudo do cacete. Agora eu não sei qual que fica melhor, assim, de mira. Tipo, essa daqui, ela tem um fininho legal até. Nossa. Geral de escudo. Cara, a sensação de jogar nesse mapa é bizarra, velho. Simplesmente bizarra. Obo. Nossa, dei hit marker. Caraca, eu até esqueci, velho, que dava hit marker às vezes. É engraçado o jeito que é gostosinho de jogar com esse daqui. Não dá pra atacar o Trophy System, né? Cara. É estranho, velho. Agora que eu vi que eu tô usando o bagulho de três balas só, né? Nem precisava usar de três balas. Tem outro aqui de cinco. Muda alguma coisa? Muda DS esse daqui? Vamos lá. DS. 167. Não, não muda nada. Dá pra usar de boa. Nossa. Ah, aqui carrega um por um, né? Pode escrever. Eu gostei desse mapinha, mano. Só pelo fato de ser pequeno já é um bônus. Nossa. Porque o evento do King Kong com o Godzilla lá só vai ser bem depois, né? É estranho sair a temporada assim e... Ué. Porque não vem tudo, tá ligado? Nossa, colátero. Mas aí se eu pegar e acertar um DC em tudo, você não pode ficar bravo, né? Mano. Toda hora eu tento tacar pro alto o bagulho. Esse mapinha ficou muito bom, mano. Só um quadrado. Tudo o que a gente precisa. Só um quadrado pra dar tiro. Com essa mira aqui, ela fica muito melhor, velho. Ia ficar mais clean, sabe? Ó. Olha esse escudo, cara. Olha esse escudo, velho. Na minha humilde opinião, se tirasse o escudo do jogo, ia melhorar ele em 150%, tá ligado? Na minha humilde opinião. Não sei se vocês concordam. Só vai, mano. Só vai. Não, dá pra subir aqui no prédio? Quantas vezes eu vou tentar jogar esse tronco e ver? Escudo do... Escudo, 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 escudo. Escudo do team mate não deixa eu matar os caras. Esse escudo, cara, o que faz? O que faz com o escudo, velho? O bagulho tá muito frenético, cê é louco. O bagulho tá muito frenético. Então, esse daqui dá pontinho. Tentei, tentei. Fiquei preso em alguma coisa. Tentei, 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 t Uh, os caras não devem entender nada Caraca, que flicada foi essa, seu louco? Então é isso, mano, espero que vocês tenham curtido esse videozinho Gostei bastante de fazer ele Eu tava querendo fazer um video com essa 12 sniper já há um tempão É isso, tomara que essa temporada seja da hora